Hoje vamos falar sobre must e have to. Existem mais sutilezas do que se imaginam à primeira vista. Eles não são exatamente a mesma coisa e vocês vão ver isso nesse vídeo do Grammar Drops. Must expressa a ideia de dever. Você deve fazer alguma coisa. Também podemos dizer que você tem que fazer, porque é seu dever. You must do your best if you want to succeed. Ninguém vai te obrigar a fazer o melhor para ser bem-sucedido, mas isso é o que você deve fazer. Agora, quando você diz must not, é como can't. You mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui. Must também pode ser usado para deduções. It must be a duck. Porque eu estou vendo ali, o bico dele parece de pato, parece que ele está na água. It must be a duck. Só pode ser um pato. Deve ser um pato. Mas atenção, a negativa nesse caso não é mustn't. É can't. It can't be a hen. Não pode ser uma galinha. Have to tem a ideia de obrigação. You have to pay your taxes. Você tem que pagar as suas taxas. Isso é uma obrigação, inclusive legal. Não é só um dever moral. Quando usar have to, aplique todas as regras usadas com os verbos mais comuns. Por exemplo, You have to wait here. Afirmativa. You don't have to wait here. Negativa. Do you have to wait here? Interrogativa. He has to travel tomorrow. He doesn't have to travel tomorrow. Does he have to travel tomorrow? E vai para todos os tempos verbais. Atenção, não confundir must com have to. Eles são diferentes. E nós vamos ver agora. Na afirmativa, eles são semelhantes. Porém, na negativa, são diferentes. Por exemplo, You must study. You have to study. São parecidas. Você tem que fazer isso. You don't have to go. You mustn't go. Não são idênticas. You don't have to go. Significa uma coisa. You mustn't go outra. Vamos ver. You don't have to go. Você não tem que ir. Mas pode ir se desejar. Agora, You mustn't go. Você não pode ir. Você está proibido. Não é permitido. É diferente. What's the correct option? Vamos fazer um exercício aqui. You, espaço, Take photos here. Qual vai ser a resposta que você vai usar aqui? You mustn't. Você não pode. Porque don't have to não é a mesma coisa. E o espaço, Wear a suit to work here. Be yourself. Don't have to. Porque é opcional. You don't have to wear a suit. Mas se você quiser, você pode. Essa é a ideia. Não é proibido. Não é proibido. Jane, espaço, Correct her students' work every day. Ela é uma professora. Como é que é a certa aqui? Jane has to correct. Claro, não pode ser have. Ele obedece as regras de flexão verbal normalmente. Eles só podem estar cansados. Eles devem estar cansados. Depois de tanto trabalho. Esse é o Grammar Drops. Inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Siga o canal. Deixe comentários. Deixe comentários.